Mas Fábio, tá tendo crise? Crise no Brasil inteiro? Como é que eu vou vender? Não tem ninguém vendendo nada! Fala amigo refrigerista, eu sou Fábio Dutra, o vídeo de hoje é pra te explicar como você vende mesmo na crise. Eu sei, a crise existe, mas eu quero te dizer uma coisa direta e reta e objetiva. A crise tem sido desculpa pra muita gente se manter na zona de conforto. Calma, eu não tô falando que você não trabalhe, não sue pelo seu negócio. Mas zona de conforto é aquilo que você faz todos os dias, de forma repetida, sem parar pra avaliar. Você tá fazendo no piloto automático. Vamos lá, sua venda é realmente boa? Tem um passo a passo? Você montou um script pra vender? Existe um plano de quantos clientes você vai ligar hoje? Suas redes sociais estão comunicando bem com o seu cliente? Você tem conseguido atrair a atenção de novos clientes pra sua loja, pra sua oficina ou pro seu negócio, mesmo que a sua empresa seja você, a sua maleta, seu celular e a chave do seu carro? Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o tamanho da sua empresa, existe um passo a passo pra você vender. O passo a passo envolve várias estratégias. Mas nesse vídeo agora, eu quero falar o seguinte. De fato, como é que tá a sua abordagem? Tá uma boa abordagem? Quando você vai vender, você tá preocupado em empurrar o que é bom pra você? Ou de ouvir e entender o que é bom pro seu cliente? O cliente compra pelas razões dele, não pelas suas razões. Ou seja, o que é bom pra você nem sempre é bom pro cliente. E o que é bom pro cliente, você pode achar que é péssimo, mas se é bom pra ele, entregue o que ele quer. O teu papel como um especialista de vendas na área de refrigeração é focar e entender o que ele quer. Então, na crise, primeira coisa, avalie o seu processo de vendas, tá bom? Você tem usado a rede social pra atrair novos clientes? Como você tem usado o seu tempo quando você tá aqui no seu celular? Como é que você tem usado o seu tempo quando você chega em casa? É na televisão? É no celular? Ou é aprendendo? Ou é usando técnicas novas? Amigo, o mundo tá mudando muito depressa. O que se fazia há 10 anos atrás já não está funcionando mais. O que se fazia 20 anos atrás é a razão de quebra de muitas empresas. O que se fazia 30 anos atrás é piada. A gestão mudou, as estratégias mudaram, o perfil do consumidor mudou, as redes sociais mudaram, o jeito de fazer comunicação no mundo mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda chama táxi na rua fazendo sinal? Ou você usa o seu celular? Você aluga fita ou DVD na locadora ou assiste pelo Netflix? Entende, amigo? Mudou. Hoje é muito comum as pessoas comprarem de sites lá da China. Nem de sites no Brasil, site da China. Que é muito mais barato. Ok, demora 60, 70 dias pra chegar. Mas é 80, 90, 70% mais barato que comprar aqui. O jeito de se comunicar e fazer negócio no mundo mudou. De verdade. Como você tem feito venda? Você tem tentado empurrar produto como era na década de 80? Ou tem ouvido mais o teu cliente? Entendido quais são os sonhos, as dores, as necessidades, os desejos, o medo do teu cliente? Quando o seu cliente compra de você, ele sai daquela compra com a percepção de que ele fez uma excelente compra? O teu serviço que você usa no teu discurso, eu sei que você deve usar no seu discurso. Eu prezo por qualidade. Qual é o seu diferencial, amigo da refrigeração? Qualidade, garantia, conforto e segurança. Esse discurso pronto já não funciona mais há muito, muito tempo. Afinal, isso é pré-requisito. Isso é básico. O cliente, quando tá comprando de você, ele já tá esperando isso. Ele não tá esperando nada diferente disso. Ele quer alguma coisa que surpreenda ele. O teu negócio, o teu serviço, tem surpreendido o cliente? Se você faz o que a manada faz, você não tá se diferenciando. E é claro, o cliente, quando não é diferenciado, o cliente vai cobrar preço. Ele vai comprar no mais barato. Ou não vai comprar. Amigo, o período de crise, ele é excelente pra você descobrir novos clientes, novas oportunidades, novos mercados, novas técnicas, novas tendências, pra você estudar, colocar tudo isso em prática. Fábio, que horas eu vou fazer isso? Amigo, não é o que você faz das 8 às 18. Ou o que você faz das 7 às 19. Ou o que você faz das 6 às 20. Não importa. Não é o que você faz, porque isso todo mundo faz. E sim, o que você faz quando chega em casa. E sim, o que você faz quando todo mundo volta pra casa. Isso sim. Isso é o que te diferencia. Diante disso, a crise existe. Ela existiu agora. Ela existiu nos anos 2000. Ela existiu na década de 80. Ela existiu lá atrás. E olha, eu te afirmo e garanto. Em breve teremos uma nova crise. No Brasil e mundial. Você vai continuar usando a crise como desculpa? O inverno como desculpa? O concorrente como desculpa? Ou você vai sair, agir, olhar pra dentro, olhar pra sua empresa? Ah, não sabe como olhar? Se grava, filma você falando com o teu cliente. Filma a tua abordagem. Filma o seu entusiasmo, o seu baixo entusiasmo. Eu te afirmo, é possível vender na crise. Basta você olhar pro teu negócio e ver o seguinte. O que eu posso fazer de diferente? O que as grandes empresas estão fazendo que eu posso fazer de diferente? Que cursos eu posso fazer? Que treinamentos eu posso fazer? Será que eu posso aprender a vender melhor? A negociar melhor? A fazer uma gestão melhor? Será que eu preciso ter loja? Será que eu preciso ter oficina? Será que eu preciso ter esse carro? Reavalie, olhe pra dentro. A resposta vai estar dentro de você. Dentro do teu negócio. Esse é um vídeo dedicado pra você, amigo, que quer aprender a vender na crise. A crise existe e sempre vai existir. Depende de você. Se você aceita a crise e deixa ela enorme, ou se você fala, não, mesmo com a crise, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer mais. Eu posso mais. E venderei mais. Um forte abraço. E rumo ao extraordinário. E rumo ao extraordinário.